Bom, vamos lá. Vamos começar agora com a classe insert. Nós vamos programar e vamos testar a classe, tá? Mais uma vez eu vou falar aqui sobre TDD. TDD é conhecido também como teste de caixa preta. Por quê? Ele vai testar um método e ele não sabe o que tem dentro desse método. Ele não sabe o que esse método vai fazer. Entendeu? Por isso que eu chamo de caixa preta. Ele é uma caixa. Ele vai testar uma caixa, vai sacudir essa caixa e saber que barulho essa caixa faz. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro eu vou começar aqui com o nosso... E gente, o que aconteceu aqui? Ela jogou duas classes no lugar errado, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui uma nova classe chamada... Essa classe vai estender a abstrata. Já tá mandando implementar esse método, tá? Só que eu vou fazer uma mudancinha no construtor. Vou criar um construtor. Antes, a gente precisa fazer uma outra mudança. Aqui, ó. Aqui não pode ser private. Aqui tem que ser. Protect. Vamos lá. Essas mudanças que a gente faz assim, over the flow, a gente chama de refatoração. É melhorar o código pra ele ficar melhor, tá? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou criar aqui o primeiro teste. A gente cria o primeiro teste pra depois criar o código. Vamos lá. CertTest. Ok? Então vamos testar aqui. Vamos criar o primeiro método aqui pra testar. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar um método com uma propriedade chamada objeto. Tá? Na HP Unit ele tem dois métodos próprios dele específicos. A primeira é o Fusion Setup. Aqui. Você pode mudar qualquer coisa. Tipo um inicializador. Tipo um construtor. Tá? E tem outro método chamado Theerdow. Que é justamente... Eu chamei de construtor, mas na verdade é o contrário. Antes de tudo e qualquer teste, esse método é chamado. Antes de qualquer teste, antes de qualquer método de teste, esse método é chamado. E após, este outro método é chamado. Tá? Vamos lá. Public. Function. Test. SQL. Insert. Ok? Então vamos jogar aqui. Acerte. Ecles. Vamos lá. Get what? Está vazio, não está? Está vazia. Então vamos lá. Rodar o test. Passou. Beleza. Está vazio. Então... Vamos lá. Vamos jogar qualquer coisa aqui no construtor dele Olha ele falhou, eu to esperando que ele seja vazio mas ele trouxe pra mim 1, 2, 3 Ok, então vamos lá, os testes que já era Esse aqui é o formato que a sql vai ter e que ele vai retornar pra mim no final do processo Então vamos lá, INSERT TEST Então vamos lá, INSERT TEST O que eu fiz aqui, o método ele tem um valor esperado e tem um valor atual Atual é o que a minha classe vai trazer pra mim, tá, o método da minha classe vai trazer pra mim Isso aqui é o que eu espero que ele traga pra mim Como que ele vai fazer isso? Fazer o seguinte Ele tem outros métodos, né Tem case, tem values Tem outras propriedades, então a gente vai trabalhar em cima dessas propriedades Vamos lá Hmm... Tchau, 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 tchau Não quero isso Não quero isso, não quero isso Só que esses métodos aqui Eles são protegidos Não quero isso Não quero isso Na hora que vi Vamos dar um devido tratamento a ele Então quando a gente trabalha com orientação a objetos A gente trabalha com mais de uma classe Por que? Isso quer dizer o seguinte Orientação a objetos é uma passagem de valores Uma passagem de dados Como se fossem diversas funções encadeadas A gente dificilmente trabalha com funções Com lista de instruções Estas funções aqui elas não estão nem nesse escopo e nem no escopo interno desse método Ele fica no limbo Ou seja, a gente não está usando função aqui Vamos lá Vou colocar outro método abstrato Embora não esteja no diagrama Colocar um outro método aqui Isso, está na hora de aclamar já Vamos embora Aclama aí Ah, eu não sei o que isso acontece Ah, agora sim Então, vamos lá Aqui eu vou usar função Aqui eu vou usar função Lembra quando eu falei que o get Aqui, o get está dizendo O set está dizendo que vai só receber o array E o get está retornando uma formatação Certo? Então vamos lá Process é o que? Vamos lá Asquer 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 PartTable Esse process vai vir automático Aqui no GetSQL Eu posso até dizer que esse process ele é Protegido, posso fazer isso? Vamos testar Então vamos lá obj GetSQL Vamos ver se ele vai passar Errou O que ele trouxe? O que ele disse para mim? Método indefinido SQL Ele realmente não existe existe GetSql Vamos lá de novo O seguinte, eu espero que seja isso Me voltou isso Por que? Olha só SetTable Vamos lá Qual é a tabela? User User Ok De novo Está começando a ficar igual, certo? obj SetData Data Data Eu vou jogar um array Tá? Vamos lá User Ivo Eman 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 Passou Beleza Só que olha só Existe uma coisa melhor de testar esse Deixar esse teste mais bonitinho do que esse método grandão Vou fazer o seguinte Public Function Dados Provider O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte Return Vai retornar um array Onde Primeiro Primeiro item Vai ser esse array aqui Então vou pensar dele como array lá na frente Vou trazer Essa string aqui No segundo elemento, tá? Então eu tiro isso daqui Vamos lá Vamos lá Tira isso daqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá data e aqui eu vou usar uma annotation, exatamente, o que é isso, tudo que tiver com arroba nem sempre é docblock, ele é uma annotation, o PHP unit tem uma annotation para data provider, ou seja, ao invés de eu inserir vários arrays aqui, eu criei um outro método que tem os arrays que eu preciso para trabalhar nesse método, ele vai inserir todos esses dados aqui nesse método aqui, esses dados nesse método, vamos ver como funciona? o dataset 1 é inválido, por que que é inválido? vamos ver a documentação a documentação, apesar de ser uma ferramenta em alemão, eu tenho uma nó em português, provedor de dados ah tá vai ser múltiplos arrays tá certo vamos lá para o nosso teste agora passou na verdade data provável estava retornando um conjunto, na verdade daqui retornou um conjunto de valores então a gente consegue manter o nosso código mais organizado desse jeito tá beleza? certo? até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo dá pra ver